Vamos falar de pandemia e vamos falar de um jogo muito importante para entender a pandemia da covid. Death Stranding de 2019 é um jogo que eu tenho orgulho de ter resenhado na época que saiu e aí eu resolvi dar aqui as minhas impressões, ler a minha resenha, lembrar desse período difícil que nós vivemos nas nossas vidas, em que nós ficamos trancados pelo menos um ano, dois anos, alguns ficaram três anos trancados em casa, em um jogo que foge do comum dos clichês do Hideo Kojima, foge do comum dos jogos de ação e é um jogo que prega pela não violência. Fala galera, meu nome é Pedro Zambarda, sou jornalista, editor-chefe do Drops de Jogos, vamos ver a abertura desse jogo que é maravilhosa. Vamos lá assistir um pouquinho para a gente entender. É um jogo que você entra nessa grande abertura. Um jogo que fez uma abertura para o tempo e o espaço. Um jogo que foi um esploma, um jogo que fez um planeta se torne no espaço. Um jogo que fez um esploma, um jogo que fez um esploma para a vida como a nós sabemos. E aí veio a próxima explosão. Música Música Don't be so serious 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 A chuva gente, o arqueiro, o envelhecimento precoce dos personagens, a falta de delimitação entre vivos e mortos, é o principal mote de Death Stranding, o metade de Cidado, o metade Terreno completamente acidentado, torna essa uma das melhores aberturas do universo dos videogames É bem interessante Esse é Death Stranding, meus queridos e minhas queridas O jogo que saiu exclusivo primeiramente para a Playstation 4 e depois a gente aprecia a versão Directors Cut que a gente tanto assiste Assim que eu peguei o jogo, eu botei as mãos nele, eu tive que jogar até o final E porque eu estava ansioso também para entender o que seria um jogo autoral do Hideo Kojima Nesse universo apocalíptico, nesse conceito muito interessante em não haver divisão entre vivos e mortos E aí ele perde a mão E o jogo ele é difícil logo no começo, tá gente? Vocês não sabem a dificuldade que é carregar as cargas E andar por esse terreno todo acidentado Sem cair, sem escorregar Ele torna o ato de andar Um ato que você tem que tomar cuidado justamente para você não derrapar Você não topar com nenhuma pedra E ao mesmo tempo que você tem que buscar todas as cargas Esse jogo bem curioso É muito interessante como ele se desenvolve, gente Ele é aquela coisa, é uma ficção apocalíptica O mundo acabou em explosões nucleares Explosões antimatéria Que a gente localiza ali como os Death Stranding Eles dão uma explicação na verdade até mais aprofundada Para a gente entender um pouco o que são esses fenômenos Mas Death Stranding é um jogo que se desenvolve dessa maneira É um jogo sobre solidão Sobre introspecção É um jogo bem mais a vibe do próprio Kojima O Kojima ele cria a franquia Metal Gear Um pouco para atender os interesses da Konami A Konami queria criar um jogo de guerra para concorrer com o Contra Lá nos anos 80 E aos poucos ele vai incorporando O Stealth A ideia de que você fugir dos seus inimigos é mais vantajoso do que Enfrentá-los especificamente E aí você tem o ápice em Death Stranding Em que você ao invés de controlar um militar Ao invés de você controlar alguém armado Um delegado, um policial Você controla na verdade um entregador Um cara do correio É o simulador do correio Que a gente vê Nas imagens, nas gameplays Em todos os aspectos De Death Stranding Com muitos personagens Que oscilam entre o universo dos vivos e dos mortos Personagens que tentam estabelecer conexões Nessa América que está fragmentada Você tem a Fragile Que é uma companheira que está com o Sam desde o começo Que é de uma companhia concorrente Você tem a Amelie Que no final das contas você descobre que é a própria América Estou dando spoilers leves, tá gente? Mas isso é dito logo no começo do jogo Você tem essa questão da relação com o bebê E o bebê como um rastreador Para o universo dos vivos e dos mortos E o jogo tem tudo a ver Com aquele ambiente de isolamento social Não é isolação, Pedro Tá doido De isolamento social Que a gente viveu no período da pandemia Em que nós tínhamos que conviver com presidentes negacionistas Nós tínhamos que conviver com o caos Das entidades científicas tentando entender O que era aquela doença Nós tivemos que enfrentar também as questões Dos embates políticos que surgiram em torno dessa doença Nós vivemos no tempo da Covid Um monte de mortes Que aconteceram, por exemplo, na gripe espanhola No começo do século XX Foi um período histórico Muito infeliz Muito complicado de se encarar E Death Stranding, de uma certa forma Ele reflete um pouco desse período que a gente acompanhou O ilustrador do Hideo Kojima Que é justamente o braço direito dele dentro da Kojima Productions É bem interessante que ele detecta que o Kojima é um cara capaz de identificar tendências É o Yoshi Sinkawa Que faz as artes de Metal Gear Solid em 1998 E que começa a trabalhar com o Kojima em Policenauts Ele diz que o Death Stranding é um jogo premonitório Eles tinham acabado de lançar esse jogo em 2019 E pouco tempo depois as pessoas ficaram isoladas Presas dentro de casa Vivendo como se estivessem em bunkers Como os próprios habitantes da América de Death Stranding Que na verdade não é inspirada nos Estados Unidos O ambiente, vocês podem ver Até pelos carregamentos que o Sam Porter Bridges faz São ambientes acidentados que lembram bastante a Islândia O Hideo Kojima viajou para a Islândia Pegou lá a grana da rescisão dele da série Metal Gear E fez essa pesquisa de campo Para fazer esse jogo em ambientes muito mais inóspitos Do que o próprio Estados Unidos Então ele faz uma grande ironia do que seria essa América imaginária E essa América distópica Com montanhas que lembram o Everest Você realmente se sente exaurido também É um jogo sobre andar É um jogo sobre passar dificuldades É um jogo sobre o perigo nuclear Que é uma temática Que envolve os diferentes jogos do Kojima Eu acho que é o primeiro jogo também que trata Isso é uma crítica que veio para ele Em Metal Gear Solid V Porque ele fez a personagem Quiet Que é extremamente sensualizada É o primeiro jogo do Kojima Que eu acho que ele trata as personagens femininas De uma maneira mais equânime Então ele aprendeu também com as próprias críticas Embora os jogos dele ainda trazem Aquela coisa do protagonismo masculino É um jogo que pune se você usa armas de fogo Vocês estão vendo aí o Sam Porter Bridges usando as armas de fogo Mas ele perde sangue no momento em que ele parte para o confronto Então você não é incentivado em momento nenhum Dentro desse universo a ser um matador Na verdade você tem que ser um sobrevivente Você tem que trafegar entre os vivos e os mortos Você tem que recuperar corpos Você tem que fazer funerais Você tem que cerrar ciclos E estabelecer o mínimo de conexão entre as pessoas Num momento de instabilidade global Porque eles começam falando do problema das Américas Mas é interessante como a história do fenômeno Death Stranding Na verdade tem muito mais a ver com a concepção desse mundo Do que com o próprio fenômeno A origem e o fim O alfa e o ômega Estão conectados nessa jornada E aí eu escrevi uma resenha Eu recebi o código graças a Playstation Aliás agradeço a eles por ter cedido essa cópia lá atrás em 2019 Fiz uma longa resenha a respeito disso E eu estou a fim de pegar as resenhas que eu escrevi Transformar também em ensaios Para a gente abordar melhor Todas essas questões Que a gente acompanha por aqui Então eu escrevi lá Em 24 de março de 2020 Eu demorei para publicar essa resenha Mas o legal é que eu joguei o jogo do começo até o fim E aí eu escrevi aqui Death Stranding A resenha em tempos de coronavírus Um jogo sobre um futuro sombrio Em tempos sombrios E aí eu escrevi Eu não imaginava escrever esse review Em plena pandemia do novo coronavírus No momento em que eu digito essas palavras Há mais de 1500 infectados pelo novo coronavírus E 34 mortos confirmados no Brasil Gente, tinha só 34 mortos Esse texto aqui é um documento histórico Morreu infelizmente Infelizmente morreram 700 mil pessoas Um milhão de pessoas se você considerar os sintomas Consequentes E aí eu escrevi isso aqui Um vírus que surgiu na China Na verdade não tem confirmação sobre isso Tem gente que diz que surgiu dos Estados Unidos Mas a primeira infecção em massa foi na China E passou a infectar o mundo todo Me obrigou a me trancar em casa Para que eu e outras pessoas não corram risco de vida No entanto, esse texto não é sobre coronavírus Death Stranding chegou para o mercado Em 8 de novembro de 2019 A Sony demorou algumas semanas Para gentilmente nos ceder uma cópia para testes Eu não reclamei de não ter testado o jogo Antes mesmo de seu lançamento Justamente por isso O meu gameplay foi lento e cuidadoso Eu joguei o game até terminar em fevereiro de 2020 Não me preocupei em passar as 50 horas de jogo correndo Separei de 3 horas em cada sessão A me dedicar a entender a história A apreciar as mecânicas E o espetáculo visual Que é Death Stranding Para além de ser um game de Hideo Kojima E de contar com o marketing pesado Do próprio Hideo Kojima Que fez questão de praticamente Transformar o lançamento num reality show Death Stranding é um título sobre o fim do mundo Sobre vida e morte Futurismo com aplicativos e tecnologia Além da solidão como eu não tinha visto antes No mercado de videogames Essa é uma imagem aí do Playstation 4 Pro Da própria abertura que eu mostrei pra vocês Mas a abertura eu mostrei do Death Stranding Directors Cut Vamos entendendo aqui Vão curtindo e vão compartilhando Não esqueçam aí de curtir o vídeo Pra que a gente Pra que mais pessoas Vejam essas impressões que eu tô trazendo aqui pra vocês Meus queridos e minhas queridas E aí eu escrevi o seguinte A melhor abertura que eu vi num game DS abre com uma música chamada Don't Be So Serious Do grupo Low Roar Que permeia todo o game Kojima aparece imerso na música da banda Que aparece em momentos específicos Para tornar os elementos visuais ainda mais contagiantes Enquanto a música transcorre Imagens de rochas, vegetações e mudanças de clima Roubam o olhar de quem vê essa abertura Eis que começa o Time Fall Uma espécie de chuva ácida Que envelhece tudo que toca É nessa hora que conhecemos o protagonista Sam Porter Bridges Lembram? Norman Reedus também tá lá no PT A conexão dos dois jogos Sam Porter Bridges A interpretação de Norman Reedus Que é o ator que faz o Daryl Em The Walking Dead É um pouco em soça nos primeiros capítulos do game O brasileiro Silvio Giraldi No entanto consegue dar personalidade A um personagem mais neutro A dublagem dele E pouco depois da chuva e apresentação do anti-herói Conhecemos Fragile Interpretado pela francesa Lia Sidux Entre paisagens lindas Uma chuva mortal E espíritos que mostram A união entre os vivos e mortos Descobrimos rapidamente A história de Death Stranding Aliás O jogo não se preocupa muito Em explicar a história Quem quer continuar achando Que o Kojima faz história sem sentido Vai continuar achando isso Quem vê a sensibilidade do criador Porque o Kojima tem essa coisa De ser um autor Dos videogames Consegue entender a história Com uma certa rapidez A terra como conhecemos Foi afetada por uma explosão Equivalente a mais do que uma bomba nuclear No fenômeno que dá nome ao jogo Por isso a humanidade convive Presa em perigos Em abrigos Desculpa, não é perigos Presa em abrigos E muitas das cidades foram destruídas A rede Kiral Que funciona como uma internet Ainda mais desenvolvida Foi desconectada E as pessoas dependem De entregadores como o San Na época do lançamento do game Ele foi comparado A um simulador de iFood Que é um aplicativo Inclusive de entregas de alimento Muito famoso O que rendeu memes Muito engraçados Com os entregadores Por aplicativo E a realidade É realmente essa San Bridges É um trabalhador Que faz esse tipo De serviço por encomenda Enquanto isso A barreira entre vivos e mortos Foi rompida Com a proximidade das praias Com a vida real Aliás é uma temática O Kojima faz críticas Ao ocidente nisso É muito presente Nos protagonistas Nos heróis E nos anti-heróis Que ele cria Essa coisa do mercenário Do cara que trabalha Por dinheiro E não necessariamente Por um ideal E que ele é levado Por esse ideal Por determinadas circunstâncias O San é assim O Solid Snake é assim Até de uma certa forma O vilão Big Boss A construção do vilão Ela acontece também Como um profissional Que trabalha Pelo dinheiro San encara o que É chamado do games De BTs Ou Beached Sphinx Seres que habitam A praia sobrenatural Convocados pelos EPs Em chuvas temporais A própria Timefall San é capaz De visualizá-las Porque possui Dooms Propriedades específicas Que permitem romper A barreira entre vivos e mortos E isso acontece Porque o protagonista É um imortal Toda vez que ele é derrubado Ocorre uma Death Stranding Em menor proporção E Sam Porter Bridges Pode voltar A vida Então não tem Game Over Oficial Mas todos os lugares Em que ocorre uma Death Stranding Você fica suscetível A ameaça Do mundo Dos mortos Por isso Embora seja um mundo Muito belo e cativante Death Stranding É profundamente Melancólico Sam e a presidente A missão de reconectar As cidades unidas Na América Os Estados Unidos Não existem E foram dissolvidos Nas cidades unidas Na América Sam é criado Pela presidente do Brasil Chamada Do país Chamada Não é presidente do Brasil Presidente daquele país Chamada Bridget Stan Strand Lindsay Wagner A Emily O'Brien Em seu leito de morte Muito doente Ela dá a missão Para que ele reunifique A rede quiral Como todo bom anti-herói Sam está relutante Para cumprir a sua missão E não sente nenhum Pertencimento Com aquele mundo Mesmo assim Ele é orientado Por Die Hardman O excelente ator Tommy Earl Jenkins E por Deadman Guilherme Del Toro Jess Cort Que faz a dublagem Em português Guilherme Del Toro Que participou Inclusive Do PT Daquele playable teaser Muito interessante Que a gente acompanhou A cumprir o propósito Da ex-presidenta E da sua corporação A Bridges O enredo de Death Stranding Para além do clichê De salvar a América É sobre o pesadelo neoliberal Mesmo com a fusão Entre o Estado E os propósitos Das empresas privadas Como Bridges E a Fragile Express O mundo real Foi destruído Pelas armas dos homens O que acabou Rompendo o limite Entre vivos e mortos Por isso Viver no mundo De Death Stranding Tornou-se um inferno O mundo é na verdade Inabitável Eu pelo menos Não teria nenhuma vontade De viver na mesma Realidade do Sam E a gente Tá vivendo Essa realidade De merda Né gente Que a gente Tá com dias Cada vez mais Aquecidos Nós temos um planeta Em pleno desequilíbrio Ambiental E a vida Tá ficando difícil Nesse planeta A gente Não tá muito longe Do Death Stranding Não tá gente É que a realidade Do Kojima É pior Mas a gente Tá Se a gente Não se ajeitar Estamos caminhando Pra isso O jogo Consiste em andar Andar bastante E andar Para descobrir Esse mundo Cumprindo as entregas Que são encomendadas Pela Bridges Nas missões principais Você restabelece A rede De Quiral Enfrenta terroristas E dá mais recursos Para os humanos Recuperarem suas vidas Num mundo de morte No meio dos caminhos Encontra mortos Que conjuram B.T.s As mulas Que querem roubar A sua carga Outros mercenários Ambientes tóxicos E ambientes Que precisam De veículos motorizados Para percorrer Mais rápido Fora cenários Recheados De pedras E de obstáculos Para além De dar tiros E socos As mecânicas Que Kojima Desenvolveu Bem na série De Metal Gear Zone of Wenders E outras Você precisa criar Escardas Cordas E pontes Para tomar a terra Minimalmente viável Para o seu personagem Aliás Experiência De quem jogou Em 2019 2020 E voltou a jogar Quando teve O Director's Cut Porque o pessoal Da 505 Games E também Da própria Playstation Me cederam uma cópia Para o computador Para eu testar Hoje o jogo Está bem mais Sussa Para você jogar Porque tem Essa rede Quiral Ela na verdade É o modo Online Do jogo Você não Encontra Nenhum Outro San Mas muitos Obstáculos Foram melhorados Porque os outros Jogadores Fizeram construções De escadas De cordas O que torna A navegação Pelo jogo Muito mais fluida Neste ano E muito mais conectada Do que era o jogo Original Lá atrás Aliás Death Strand Vendeu mais de 10 milhões De cópias Tudo bem Que o Kojima Deu algumas De graça Lá pela Epic Games Store Mas é um jogo Que teoricamente Ele tem um alcance Maior até Do que a própria Saga Metal Gear É uma coisa que O IGN Tentou cravar Que o jogo Era um fracasso Mas não é verdade Inclusive ele está Tendo apoio da Sony Está tendo apoio Dos grandes estúdios E não é à toa Que ele está fazendo Esse sucesso Todo que a gente Está acompanhando Não esquece de dar like Gente Para a gente poder Acompanhar Através de menus Um bocado confusos Você tem Que se preparar Bem antes De cada missão Como era o caso De Metal Gear Solid 5 The Phantom Pain E enxergamos Nessa altura do jogo Como o Hideo Kojima Desenvolveu mecânicas E temáticas Que não conseguia Na Konami Por limitações comerciais E é muito bom Ver essas ideias Na tela Kojima sempre foi reconhecido Desde Metal Gear Solid De 1998 Como um desenvolvedor De jogos Que quer ser cineasta No entanto Desde Metal Gear Solid 4 De 2008 O talento do desenvolvedor Em roteiros Perdeu um pouco de brilho E aliás Nesse jogo Também O roteiro Os diálogos São fracos O argumento Do roteiro É muito bom Mesmo assim Ele desenvolveu Mecânicas interessantes De tiro naquele título E expandiu ainda mais O stealth Em Ground Zeroes E Phantom Pain De 2014 E 2025 Além do playable Teaser de terror Que seria Silent Hills Embora tenha alguma profundidade O enredo de Death Stranding Tem clichês De filmes de ação O que dá o seu brilho É a sua gameplay Única Preciso Preciso ir do ponto A O ponto B Há um monte Em frente Qual caminho Prosseguir Você pode contornar O monte Você pode escalar Você pode encontrar Fendas E utilizar veículos Específicos Você pode encontrar Arbitis e mortos No meio do caminho Você pode ser detectado Graças a um bebê O personagem Bibi Que é a Lou Preso no corpo do Sam Que resiste no oeste da América E foi sequestrada Pelo terrorista Riggs Monaghan Que é interpretado Pelo excelente Troy Baker Pra quem não sabe Troy Baker Faz o Joel No Last of Us No caminho Sam é perseguido Por um veterano de guerra Chamado Clifford Unger O Cliff Que é o Mads Mikkelsen Falei muito sobre ele No outro vídeo Se vocês lembrarem Tem semelhanças Da história do Cliff E sua esposa Lisa Com a história Do PT Cuja história Cuja história De Tormento Se conecta Com aquele Playable teaser Que Kojima desenvolveu Para Silent Hills Ou pelo menos As referências Nessa história O Enrido Se desenvolve Entre clichês Piadas infames Com Super Mario E mensagens indiretas De crítica Numa história Mais intimista Com o protagonista Que cresce Consideravelmente Nas horas finais Do jogo Depois de escalar Montanhas Com pedras caindo Carregar pesos Muito difíceis E passar por chuva Neve Diferentes cenários Nos Estados Unidos Que não parecem Os Estados Unidos E sim com a Islândia Onde Kojima Criou o Death Stranding Com um elenco De dubladores Dignos de Hollywood E com muitos atores Do grande circuito O combate Que é o anticombate Num texto inspirado No site Tab Do Portal Wall A pesquisa Lydia Zuin Explicou Que Kojima Desenvolve Conceitos Do homo ludens Do livro De Juan Ruizinga Como homo demens O homo fabers E o homo loquens Na abertura De DS Somos apresentados Ao conceito De paus e pedras Paus e cordas Na verdade Do dramaturgo Japonês Koboabe Isso significa Que mesmo Numa história fechada Podemos colocar Sam Para brincar Nesse mundo Com mecânicas Não violentas Podemos mergulhar Na fabricação De estradas Pontes e recursos Para o transporte Além de passar Do extremismo Dos mulas Que querem roubar As cargas para matar Além de ir Para o loquens Da ampliada ciência Em Death Stranding E você descobre Nessas mecânicas Que você está encarando Um mundo prestes A ser extinto Que depende Das suas ações Para ter um recomeço Dentro da vida Ao reconectar Esses pontos Você tem que convencer Personagens Sobre os benefícios Da rede Quiral Que ninguém se convence Mas na verdade Para sobreviver O pessoal topa Entrar na sua rede No entanto Mulas armadas Ou BTs monstruosos Colocam Sam Em situações de combate E como imortal Você descobre Se a ciência louca De DS E de seus multiversos Que o sangue E as secreções Do personagem São a única substância Que derruba Esses mortos Por isso Você deve usar Pistolas Metralhadoras Lança-foguetes Que usam O seu sangue Como munição Cada disparo Faz você perder vida E é por isso Que no CERN Death Stranding É um jogo Que no fundo Ele prega A não violência Você tem a opção De não encarar Todos os combates E aqueles Que são obrigatórios Acabam penalizando O seu próprio personagem Que é obrigado A usar bolsas de sangue Para sobreviver Enquanto carrega cargas De até Mais de 100 quilos É quase uma tortura O que o personagem Passa na tela É muito louco Como Kojima Desenvolveu essa mecânica Embora muito criticado Por sua simplicidade Os momentos de tiroteio De Death Stranding Guardam esse significado Mais profundo O embate entre San E o entregador De cargas E Cliff Um violento soldado Evidenciam melhor Essa contradição Que primeiramente Kojima conta Através das próprias mecânicas Sem dar spoiler Do final Mas dando uma pista Esse é um dos pontos Importantes E interessantes Do enredo A grande virtude O online Em que você Não vê Ninguém E se você está gostando Desse vídeo Se você está gostando Da minha resenha escrita Se você está gostando Das minhas interpretações Não esquece Likes aqui embaixo Se inscreve no canal E vira membro também Para você ganhar Um curso De produção de conteúdo Temos duas aulas gravadas E teremos mais em breve E eu agradeço as pessoas Que já são Membras assinantes Nesse canal Ou colaboradoras No nosso padrim Vamos lá A grande virtude O online Que não vê Ninguém Em que se não Não se vê ninguém Além de todos Esses detalhes Sobre mecânicas Enredos e mensagem Death Stranding É um jogo Sobre solidão Frequentemente Você vai andar Em locais abertos Sozinho Por horas Às vezes Sem encarar inimigos Ao fazer as entregas Ou construir Estradas e pontes Sam é recompensado Com likes Olha a rede social Aí o Facebook Aumento no ranking De habilidades E outros recursos Acontece como você vê Hoje no Facebook Ou em aplicativos Como o Rappi Por trás desse sistema Está um modo online Extremamente sofisticado Projetado por Hideo Kojima E por sua Kojima Productions No mundo de DS 100% dele Está conectado Com a internet E ele é modificado Por outros jogadores Sem que você os veja E como você sabe disso Uma escada abandonada Numa montanha É usada por outro jogador Uma estrada construída Permite que outro player Percorra de motocicleta Ou caminhão Itens podem ser deixados Em armários Construídos no meio do caminho E você pode construir Esses armários Se você termina Death Stranding Em março de 2020 O mundo dele É muito mais habitado E modificado Do que em novembro de 2019 É um modo online Que lida Com as nossas próprias Solidões E companhias Estamos juntos E estamos separados É uma coisa muito interessante Coronavírus e Death Stranding Hoje estamos em quarentena Forçada em nossas casas Com um perigo Que pode colocar As nossas vidas em risco Mas há no nosso mundo real Entregadores passando Por esses mesmos perigos Para manter serviços Em funcionamento Há funcionários de farmácias Supermercados E serviços essenciais Que tentam manter O nosso mundo Sem nenhuma quebra Embora Kojima Não estivesse pensando Em uma contaminação Por vírus DS se desenvolve Com um protagonista Errante Que decide encarar O mundo invadido Por mortos Para reconectar A humanidade E restabelecer a vida Kojima perdeu Seu pai aos 13 anos A família empobreceu No período em que Ele tomava as decisões Que acabaram jogando Ele no mercado De videogames Death Stranding Parece trazer Essa mensagem Muito pessoal De seu criador Em uma realidade De fim de mundo É muito Do que estamos Sendo forçados Em nossas residências Com uma doença Rodando Na verdade Do lado de fora Muitos trabalhadores Estão mantendo Seus serviços À distância Outros dependem Da ajuda de governos E empresas E tantos outros Correm risco De vida na rua Eu não esperava Escrever uma resenha Nessas condições Mas os assuntos Casam Entre vivos E mortos Possível conclusão Há mídias que preferem Não dar notas Na avaliação de jogo No Drops de Jogos Temos textos Com e sem notas Nesse texto Colocarei notas Death Stranding Não é um jogo perfeito O enredo Pode afastar Quem não se identifica Com a personalidade De Hideo Kojima A Gameplay Pode afastar Nos menus confusos E a mecânica Dos veículos Fica devendo Diante da movimentação Complexa Do personagem Mesmo assim Foi a melhor Experiência gráfica E de significado Que tive No Playstation 4 Por isso Eu dei nota 10 Para Tudo Esse foi um jogo Que eu dei nota 10 Tá queridos E agora revivo Aqui em vídeo Vídeo ensaio Para conversar Com vocês A respeito Da importância Desse jogo Para conversar Com vocês A respeito De quanto Esse jogo Também modificou O próprio mercado E como esse jogo De uma certa forma Ele foi talvez Um pouco injustiçado Como a gente Precisa na verdade Dar Uma segunda Uma terceira Uma quarta chance Para as pessoas Entenderem um pouco Do que foi Esse game Por que que esse game Foi tão importante Por que que esse game Fez tanta diferença Por que que esse game Falou tanto Para as pessoas Que estavam enfrentando Um período Tão difícil Nas suas vidas A gente Vai continuar Passando Por pandemias Por mortes Por guerras O mundo Infelizmente Não alcançou Aquela paz Geopolítica Que era prometida Nos anos 90 Nós vivemos ainda Num mundo dividido Num mundo Repleto de perigos O sonho Da globalização Da forma Como ela era pensada Há algum tempo Não se realizou Mas temos aqui Excelentes obras De artes Produzidas Com todos os problemas Que existem No nosso Universo É muito bom A gente ter o privilégio De poder Ver Obras como essa E de poder Falar Um pouco De jogos Como esse Essas são as minhas impressões A respeito de Death Stranding E a relação Com a pandemia Do novo coronavírus Queridos e queridas Eu estou gostando muito De fazer esses vídeos Eles não são fáceis A gente tem que Se organizar aqui Para gravar Mas agradecer A ajuda de vocês E pedir para vocês Ajudem tornando-se Membros aqui do canal Se vocês gostam De conteúdos assim E Deem a moral Deem o like Passa sua contribuição Contei alguns Spoilers leves Do jogo E acho que vale a pena Para vocês entenderem A importância Desse projeto E de vários projetos Que a gente enxerga Nesse universo Meus queridos E minhas queridas Era isso que eu tinha Para falar com vocês Muito obrigado Pela presença de todos E Falou aí né gente Até mais Tchau Tchau I'ma late I'ma late I'ma late She's fine Extinction's on hold For now Here to go Tchau 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 Tchau